Música Boa tarde, o Plano Notícias está de volta. Os postos de pesagem veicular das rodovias que fiscalizam o excesso de peso em caminhões voltaram a funcionar a partir de hoje em postos de caudas. O Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais retoma a pesagem de caminhões na rodovia do contorno aqui no município. A balança vai funcionar 24 horas por dia. Ela fica no quilômetro 20 da LMG 877, próximo ao Distrito Industrial. As pesagens nessa praça estavam suspensas desde o final do contrato, em 2014. A ação terá caráter educativo até o dia 1º de setembro, quando começam a ser aplicadas multas para quem estiver com a carga acima do limite permitido. De acordo com o diretor de operação viária do departamento, Anderson Tavares Abras, transporte de carga com excesso de peso é o principal fator de desgaste do pavimento, o que reduz a vida útil e prejudica a qualidade das rodovias, o que pode gerar acidentes com outros veículos. No sul de Minas, apenas duas balanças estão em operação nas rodovias de responsabilidade do DER, uma perto de Pouso Alegre, na MG 290 e na MG 197. E a Secretaria Municipal de Promoção Social publicou o resultado final da chamada pública para a concessão de patrocínio a projetos socioassistenciais a impostos. Conforme previsto em edital, foram aprovadas e selecionadas cinco propostas para execução entre setembro e dezembro deste ano. Após o prazo de recurso, foram aprovados os seguintes projetos. A portaria que contém o resultado final foi publicada na edição extra 775 do Diário Oficial do Município do último sábado. O patrocínio das propostas será efetivado nos termos do edital mediante a formalização de contrato de patrocínio em prazo de até 25 dias da data de publicação do resultado final. Essa data deve ser publicada no Diário Oficial do Município também. A contratação das propostas depende da apresentação da documentação exigida. No total, serão destinados cerca de R$ 60 mil para a execução dos projetos, sendo que cada uma proposta apresentada pode ser patrocinada até no limite de R$ 12 mil. Por conta da pandemia, a execução dos projetos aprovados deverá seguir as orientações do Comitê Extraordinário da Covid-19, podendo ser desenvolvido de forma presencial ou de forma remota. Agora o mercado financeiro. O dólar comercial e turismo opera em baixa, cotado a R$ 5,38, variação negativa de 0,05%. Já o euro opera em alta, cotado a R$ 6,32, variação positiva de 0,35%. A segunda edição do Plan Notícias de hoje fica por aqui. Outras informações você confere durante a nossa programação e pelas redes sociais da TV Plan.